7h30 agora aqui no Nono The Best Fighters Aqui no ginásio A.S. de Bob em Fortaleza Estamos aqui com o Paulo Maia da Cicero Costa Lá de Pernambuco, veio lá de Salgueiro prestear o evento Comenta pra gente aí que conseguiu medalhar, né? É isso aí, o evento nível muito alto A qualidade do evento bem bacana Dá um conforto pra nós atletas que a gente vem de longe É uma estrutura tão boa que compensa pra gente de outros estados A gente vim prestigiar um evento como esse E não deu dessa vez, perdi pra um cara muito duro aqui Da saída aqui de Fortaleza na final Mas consegui fazer bons combates Representar que a minha equipe Cicero Costa Aqui no estado do Ceará, aqui na cidade de Fortaleza É um evento bacana, voltaremos mais vezes aqui Lembrando que tem o PAN, a gente vai estar aqui presente também Bom, como é que é o juiz lá em Pernambuco? Lá é... a gente só não tem muita competição A gente treina bastante, a gente tem um juiz muito afiado lá Porém faltam mais competições Depois que a gente vem aqui pro estado do Ceará Vai estar competindo todo final de semana E tá com o nível de jiu-jitsu bem afiadando Aproveita esse espaço e convoco o pessoal de Pernambuco Pra comparecer aqui no Panamericano Dia 18 e 19 de outubro Então pessoal de Pernambuco aí, ó Panamericano aqui pela CBLP Aqui em Fortaleza, agora em outubro Todos estão convidados O mestre Sazinho mandou o convite pra todo mundo Em outubro, Pernambuco inteiro aqui no Panamericano de Jiu-Jitsu Aqui em Fortaleza, ossos Aproveita e agradeça a sua medalha aí Eu quero agradecer aqui aos meus patrocinadores Prefeitura Municipal do Salgueiro, Caramuru Tintas, Wilson Pizzas, mestre Cicero Costa E todos que tossem me acompanham aí diariamente na CBLP Valeu galera! Tchau!